E aí pessoal, vocês que pensam em investir em Araruama, esse é o momento, tá na hora de parar de pensar um pouco e colocar em prática. Vem comigo aí que eu vou apresentar pra vocês esse maravilhoso imóvel, sendo ele com três dormitórios, uma suíte, sala e cozinha americana, varanda, área de serviço, área gourmet e piscina. Vem comigo aí que eu vou estar mostrando esse imóvel pra vocês aqui. E esse imóvel é do meu amigo Marcos aí, Marcos Imóvel. Marcos, eu costumo dizer que é o cara que mais vendeu terreno aqui no Ocean Park, né? E tem vendido bastante imóvel aqui, é uma pessoa de muita responsabilidade, com maravilhosos imóvel pra apresentar. Esse é só um deles, né? Ele tem mais imóveis aqui no condomínio. Vou deixar aí o contato dele, na descrição do vídeo. Vou deixar aqui também no vídeo. Pessoal que se interessar pelo imóvel, pode entrar em contato com ele. E se não agradou desse, que é uma coisa que eu acho impossível, ele tem muitos outros aqui, né? Pra mostrar. Aí entra em contato com ele aí, marca uma visita. Venha conhecer aí o condomínio Ocean Park, né? Tá entre um dos melhores aqui, né? De Araruama. E saiu com propriedade. Condomínios, administração, show. Condomínio com uma boa infraestrutura. Vamos aí. Vamos conhecer o imóvel. Vamos parar de papo. Vamos dar uma olhada aí no imóvel aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.